Vamos lá, vamos fazer isso daqui. Adolescente de 17 anos, ela tem aí um quadro de dor incapacitante relacionada ao sangramento menstrual. Começou há dois anos isso daí, certo? E se agravou aí no decorrer do tempo. Relata que a menarca foi aos 11 anos e que ela é nulípara e aí iniciou a vida sexual há um ano. Ela tem dispareunia e está sem comorbidades aí e deseja orientação quanto método contraceptivo. Dentro do quadro clínico apresentado, não falou de sangramento, falou de dor, dor relacionada à menstruação. O que é isso, pelo amor de Deus? Pode perguntar aí pra um monte de mulher e elas vão dizer pra você. Ah, eu acho que é igual a doença que fulana teve, meu colega minha. Endometriose. Não tem como você pensar em outra coisa, meu amigo. Não tem sangramento. Geralmente a endometriose, ela não aumenta o sangramento. Ela vai gerar dor. A característica é dor, infertilidade e relacionada à menstruação. Dor relacionada à menstruação e infertilidade. São as três sinais mais importantes aí da endometriose. Então eu não vou nem perder tempo. Já vou direto aqui, letra C. Endometriose. Vou fazer uma ultrassonografia transvaginal e vou dar um tratamento hormonal contínuo. Resposta, letra C.